e agora eu tô fazendo certo né gente tô gravando o conteúdo que é o ovo onde ele pode eu fritando o ovo né eu quero virar aqui esse negócio não quer virar né aí virou ai sai tudo gente meu meu arroz já acabou eu fiz macarrão porque acabou o arroz antes meu cunhado ele saiu de onde ele trabalhava no arroz gente lembra falar pra vocês dava arroz tudo pra gente agora eu não trabalho mais né ele saiu da empresa gente ó meu pé tá coçando parece que tem bicho mas não é não é não é bicho não gente coceira coceira no pé eu gosto de ovo bem frito como vocês gostam eu gosto meia boca muito frito eu gosto daquele ovo bem mole gente eu não gosto de ovo mole eu gosto ovo bem frito ovo bem frito para mim oi amor